De volta com seu encontro semanal de sucesso, é isso mesmo, que alegria estar sempre juntos e sempre com muita boa informação e muito entretenimento motivacional para você e para sua família. E hoje no seu Acre S.A. Amazônia S.A. você confere o encontro solidário com um desfile belíssimo de várias lojas, olha, muito legal. Também novidades na Simoneto, não perde essa matéria. Também o lançamento do New Fiesta Hatch 2012 e uma entrevista descontraída interessante com Fernando Marquezine. Tudo isso aqui no seu encontro com sucesso, o seu nosso Acre S.A. que começa em 18 segundos. Música 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 Música